Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem linda pro Volta às Aulas. É super fácil, eu espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e vamos lá. Comecei aplicando a base da quem disse, Berenice, que ela tem alta cobertura e ela é bem mate. Ela dura o dia inteiro também, então é ótimo pra você que tá fazendo a maquiagem pra escola, pra faculdade ou até mesmo pra ir pro trabalho. Eu fiz uma resenha pequenininha dela aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês, os favoritos da quem disse, Berenice. O próximo passo é o corretivo, eu gosto de aplicar ele fazendo um triângulo, porque aí já dá uma cobertura total. E esse eu gosto pra cobrir mais as imperfeições, sabe? E aí eu passo até com o pincel de base. Hora do pó, e quem me acompanha aqui já sabe que esse da Fit Me é o meu preferido, assim, pro dia a dia. Ele não acumula muito, então eu posso levar ele na bolsa e retocar sem problema, minha pele é oleosa e às vezes precisa mesmo. Agora com papel, pode ser papel higiênico, qualquer um, cotonete, eu limpo a minha sobrancelha da base e retoco ela com esse lápis da quem disse, Berenice. Tô apaixonada com esse bronzer da Eudora, é maravilhoso pro dia a dia, fica super natural. E aí agora vou pegar uma palheta de sombra, mas pode ser qualquer sombra marronzinha que você tem em casa, e vou passar no canto externo inferior, porque isso abre o olhar, deixa o olhar mais bonito. E eu sempre faço isso na minha maquiagem do dia a dia, porque eu não passo lápis preto, então essa é uma ótima opção. E aí eu venho também com o lápis de sobrancelha da quem disse, Berenice, mas passo o Bejet na linha d'água, porque aí abre mais ainda o olhar e fica maravilhoso, com uma cara de acordada pros dias da escola, gente. E aí com o rímel, esse é da quem disse, Berenice, que dá volume, eu aplico uma camada, e depois venho com esse colossal, ele é maravilhoso, porque ele sai com água quente, essa é a dica pra preguiça do dia a dia. E é lógico que pode, iluminador de dia a dia, gente, eu passo esse que é bem fininho, só pra dar um glow, pra dar uma cara de iluminada, assim e assim, linda. E só pra dar uma corzinha, eu passo esse Hot Mama da Debalm, só na maçãzinha mesmo, pra dar uma cara mais de saúde. Pra economizar na necessaire, você pode pegar um pincel delineador e molhar no seu rímel pra fazer esse próximo passo, mas o importante é você sujar um pouquinho, assim, em cima do rímel, sabe? Em cima dos cílios, porque isso dá um olhar mais aberto, eu acho que fica mais bonito. E aí eu ilumino com o iluminador o cantinho interno dos olhos e abaixo das sobrancelhas, e passo num corretivo iluminador pra acabar de vez com as olheiras das escolas do dia a dia. Particularmente, eu não gosto muito de batom vibrante, assim, pra essas ocasiões, mas aí vai do seu gosto. Eu apliquei esse que é nude, eu acho que fica lindo, eu tô amando batom nude. Make pronto, agora a gente vai pro cabelo, eu começo escovando ele todo com a Tangle Teaser, já falei milhares de vezes dela aqui pra vocês. E a gente vai começar pegando toda a parte do cabelo, mais ou menos assim, do olho, da sobrancelha pra cima, e formar um mini rabo de cavalo com esse pouquinho de cabelo que a gente pegou. Depois é só prender essa partezinha, e aí o truque tá na hora de puxar, gente. Você vai separar essa partezinha em dois e puxar bem firme pra ela ficar mais pra cima. Só que pra ela ficar bem levantadinha, você tem que puxar os dois primeiros fiozinhos do rabo. E aí pronto, fica lindo e em cima. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das diquinhas. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.